Nunca vi isso não, gente. Inventaram até roupinha pras cobras, roupinha ali de hot dog. A toquinha, a toquinha ficou fofinha. Gente, a toquinha, amei, cara. Ficou muito fofa a cobra, deu vontade de dar apertado nela e que fofinha. Gente, tá todo mundo rachando o bico porque agora a cena dos beijos da novela tá diferente. Tá um pouco estranho. Tudo isso, gente, porque eles estão de pandemia, né? Ninguém pode beijar ninguém, gente. E eles tem que dar um beijo à distância ali. É meio que uma encenação, tá vendo? Como se estivesse junto. É bem falso esse beijo, né? Não pode mostrar o beijo ali mesmo. Olha lá. No fundo desse buraco tem um milhão de reais, gente. Você teria coragem de pegar? Eu teria coragem, gente. Eu ia chegar com incêndios fílios, aplicar um incêndio fílios e assim afundar minha mãozinha e pegar meu um milhão e bora. Gente, a reação dessa mulher foi a melhor de todas. A gaveta dela tá abrindo e fechando, gente, como se tivesse uma coisa do mal na casa, sabe? Aí ela fica assustada porque ela tá em casa sozinha. Então ela fecha a gaveta e volta pro lugar dela. Mas ela tá, tipo, suspeitando que tem alguma coisa estranha. Abriu de novo a gaveta. Gente, eu ia fazer a mesma coisa que a mulher fez. A mesma coisa. Ela foi muito esperta, gente. Essa mulher, sim, é esperta. Ela saiu correndo. Tchau. Tchau.